Olá queridos, que bom nós estarmos juntos com mais um projeto Vida Nova na TV e nosso interesse é abençoar muitíssimo a sua vida através desses momentos que vamos passar juntos aí, vamos estar juntinhos com vários quadros especiais, eu estou com a Márcia, o oxigênio, enfim, uma palavra apostólica e no final eu sempre volto orando por você e por toda a sua família, tá bom? Bom, se você quiser ficar por dentro do que está acontecendo o projeto Vida Nova, é só acessar o nosso site projetovidanova.com, lá dentro você vai ver também a cara de leão promocional, onde você vai ser apresentado nossos discos, CDs, livros, DVDs, enfim, tudo para o seu enlevo espiritual, para edificar o seu ministério, tá bom? Invista mesmo no seu ministério, você precisa crescer, você precisa verdadeiramente avançar e Deus quer que você avance, Deus quer que você dê um salto nesses dias para a glória do nome do Senhor Jesus Nú, no decorrer do nosso programa você vai ver vários endereços, são as nossas igrejas aqui no Rio de Janeiro, em várias cidades do Brasil e também no exterior como nos Estados Unidos, em Portugal, na Argentina. Se você não tem um lar espiritual, faça então das nossas igrejas o seu lar espiritual. Muito bem, eu estou aqui todos os dias, o projeto Vida Nova, de segunda a sexta, às 11 horas, nós estamos na rádio 107.1 aqui no Rio de Janeiro, não estamos nenhuma nem outra, é na 107.1 no Rio de Janeiro, tá bom? E também pela rádio web Cara de Leão, pela rádio web Cara de Leão, você pode acessar nosso programa e todas as segundas-feiras eu estou fazendo um debate de assuntos populares, assuntos polêmicos, assuntos que está rolando em Brasília, que você precisa conhecer, coisas pertinentes à vida do cidadão brasileiro, tá? Segundas-feiras, sempre às 11 horas da manhã, às terças, aí a pastora Márcia com as mulheres comprometidas, às 11, às quartas, pastor Diego, pastora Tati, às quintas o pastor Isael, aí com demais pastores, às 11 horas e sexta-feira o oxigênio, às 11 horas, sempre pela 107.1 na rádio web Cara de Leão. E aos domingos nós estamos das 20h às meia-noite, das 20h às meia-noite, com a transmissão do nosso culto ao vivo, a transmissão do nosso culto ao vivo, tá? E depois o reprise do debate, dos nossos debates aí, das segundas-feiras, com esses temas especiais para você. Muito bem, fique com a gente, eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida e você vai ser muito edificado. Já, já eu volto com você. Olá, queridos, eu vim aqui para convidar você a estar conosco nas nossas programações na Avenida Monsenhor Félix, número 602. Grave bem, Avenida Monsenhor Félix, número 602, próximo à estação do metrô. Vem estar conosco porque segunda e sexta-feira nós temos duas lindas reuniões, que começa às 18h e termina às 19h30, cura e libertação. Não se esqueça, cura e libertação. E às terças estudando a palavra às 19h30 e às quintas-feiras buscando as grandes bênçãos do Senhor às 19h30. Eu conto com você, que Deus te abençoe muitíssimo. Olá, queridos, que bom nós estarmos juntos. Eu estou aqui para fazer um super convite para você. Anota aí na sua agenda, dia 9 de dezembro, hein? Dia 9 de dezembro nós vamos estar juntinhos, juntinhos, no novo templo, inaugurando o novo templo do Projeto Vida Nova no Recreio, tá bom? Avenida das Américas, 14.369. Vem ali perto da Estação Guinar, tá? Eu conto com você, vai ser uma festança com ordenação de pastores, muitos pastores, muitos líderes, enfim, uma igreja celebrando uma grande vitória. Projeto Vida Nova no Recreio, você que mora no Recreio, você que mora na Barra, mais uma grande opção para você, o Projeto Vida Nova no seu novo tempo. Inauguração dia 9 de dezembro às 19h30. Então eu espero por você, que o Senhor te abençoe muitíssimo! Olá, queridos! Nessa próxima quarta-feira, o pastor Diego Campos estará aqui, ministrando a palavra, nas quartas em chamas do Projeto Vida Nova de Irajá. Deus tem feito coisas grandiosas a cada culto, e dessa vez não será diferente. Esperamos por você! O Fórmula 2017 começou com muita animação. Mais de 1.800 pessoas passaram no primeiro dia do Fórmula Oxigênio 2017 na igreja do Projeto Vida Nova de Irajá, que é a sede que fica aqui na Zona Norte. Eles foram recebidos com muitas palmas, com muita alegria, com muita animação. Todos eles estavam pressionando atenção no culto, e logo no início, uma coisa que me chamou muito a atenção, foi que eles se ajoelharam em frente ao altar. Eles ficaram ajoelhados durante diversos minutos, adorando, cantando, e eu falei com alguns deles sobre a expectativa para o Fórmula desse ano. Vamos ver! Vários adolescentes e jovens, entre 12 e 30 anos, chegaram de diversos lugares. Vanessa falou sobre as pessoas que lotaram o evento. Eu acredito que vão entrar muitas pessoas mortas, desanimadas, e Deus vai fazer uma coisa maravilhosa, Deus vai fazer maravilhas hoje. Com certeza as pessoas vão sair curadas. Hoje é um dia que todo ano a gente comemora, né? E é um dia marcado, que a gente sempre olha no Facebook, um ano atrás a gente sempre deu uma foto. E a gente programou essa recepção linda, para que todo mundo que viesse aqui se tornasse importante e marcasse esse momento. Está sendo muito lindo, e é um exemplo muito grande. Para ela, primeiramente, vir porque ela é nova na nossa igreja, e eu que estou lá na minha igreja nos 8 anos, minha primeira Fórmula, e estou com muita expectativa e muito ansiosa. Alguns deles não conseguiam nem resumir o Fórmula em uma palavra. Fórmula! O Fórmula é tremendo, maravilhoso, impactante, transformador. Sensacional! Essa palavra, espetacular! É uma união de todos. Como está a venda da Cara de Leão? Bom, as vendas estão muito boas, o pessoal está curtindo muito, gostaram muito das camisas, do boné. E cada ano uma novidade diferente, o pessoal está se amarrando. O que está saindo bastante aqui na Cara de Leão para o pessoal? Camisa e o boné. Isso, o boné está fazendo sucesso. Com certeza! E foi uma novidade desse ano para o Congresso da Juventude. Obrigado! E foi uma novidade desse ano para o Congresso da Juventude. E foi uma novidade desse ano para o Congresso da Juventude. Escrição e o concurso da Juventude. Ouvir o som de muitas correntes Carrega o chão Pois antes, porto, agora Viva o sabote Vai, Fórmula! Viva o sabote O Senhor há de fazer coisas extraordinárias Na vida dos nossos jovens Muito obrigado, Senhor Por cada pessoa Por cada líder Por cada jovem Comprometido com esse momento Como fórmula Que esses dias sejam marcados Pela Tua glória Nós declaramos céus abertos Sobre esse lugar E declaramos, Senhor Que coisas tremendas serão reveladas Vidas serão desatadas nesses dias Serão dias de alegria Dias de júbilo Mas também serão dias proféticos Onde jovens entrarão aqui E serão impactados Transformados E sairão Para viver um novo tempo Para viver uma nova história Nós declaramos em nome de Jesus Amém E amém Então me leva A sala do trono Mostra Tua beleza Eu quero ver Tua face Deus me leva A sala do trono Mostra Tua beleza Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Lindo 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 és Glória Glória Nós que amamos, Senhor Pra te dizer isso Jesus Tu és Lindo 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 és Glória Glória Boa noite, queridos Vocês estão felizes ainda? Feliz Quem está feliz aqui? Eu Que bom Meu coração está de fato Transbordando de alegria E eu falei com o Diego Eu fiquei assustado De como vocês já começam Eu falei Começa sempre assim Nessa intensidade toda Ele disse Você tem que ver amanhã Que eles vão passar o dia inteiro aqui Vai ser mais intenso ainda Eu falei Uau Bom, eu me chamo Leandro Vieira Sou casado com a Franciele Vieira 13 anos Minha primeira esposa E única Aleluia Sou pai do Benjamin Que tem 5 aninhos O cara mais poderoso E quente em Deus Que o Brasil vai ver Daqui a alguns anos E eu sou parte Do presbitério local Da base missionária Casa de oração Curitiba Em Curitiba No Paraná Nós trabalhamos Desenvolvendo E aperfeiçoando Os santos Para a obra do ministério A principal manifestação Do Espírito Santo Não é a unção Não são dons Não são sinais E nem prodígios A principal manifestação Do Espírito Santo É tornar uma pessoa Semelhante a Jesus E há uma nova onda E há uma nova onda Do Espírito vindo Com o objetivo De sempre Deus está fazendo A mesma coisa Sempre Desde sempre Quem aqui tem fome ainda? Quem aqui está com fome ainda? Não, fome do Senhor Eu não estou falando De cachorro quente Quem está com fome Da palavra do Senhor? Não é sério Tem alguém aqui com fome? Tem alguém aqui com sede? Deixa eu te falar uma coisa Come quem tem fome E bebe quem tem sede Porque segundo a Coríntios 11,2 Paulo disse Eu estou zeloso de vós Com zelo de Deus Porque eu vos prometi Afim de apresentá-los Como uma virgem pura A um só marido A saber Cristo Eu estou pedindo Um batismo apostólico No coração da minha geração Eu estou falando de crianças Eu estou falando de adolescentes De jovens De velhos, cara Com um batismo apostólico Com um só desejo Apresentar uma noiva pura A um só marido Cristo Jesus Cristo em você A esperança da glória Isso, cara O quanto de Cristo tem em mim Cara, sabe Quando você tem alguns dons E alguma retórica Você está aí Talvez sem entender Eu não tenho o prazer De falar isso Porque eu sou pai De um carinho Eu vou ter que explicar Isso para ele já já Eu tenho uma adolescência Muito difícil Eu perdi minha adolescência Na drogadição Eu saí da escola Na sexta série Eu nunca sentei Num seminário de teologia O que eu sei Não é contra o C E contra o V Do YouTube De ninguém É que te falta fome E por que te falta fome? Porque você está alimentando A sua alma de outras coisas Jeju e de qualquer coisa Que está te roubando A fome de Deus Queremos Deus Ah, cara Você não consegue ficar Dez minutos Sem olhar no Facebook Pelo amor de Deus Seja livre Hoje Em nome de Jesus Eu te desafio A ficar um mês Um mês só Sem Instagram Você consegue? Não Então você está dominado E é pecado Por que? Porque pecado É qualquer coisa Que te faça errar o alvo Harmadia Aí nós não sabemos Porque tem jovens depressivos Aí nós vamos criar Mais uma geração Os youtubers Glória a Deus, cara Eu sou amigo deles Eu gosto deles E muitos são usados por Deus É bom Mas minha geração Não precisa de mais um youtuber Ela precisa conhecer Cristo E ser achada nele Se eu estivesse aqui Pastores Contando historinha Fábula Me autopromovendo Aí sim Ele te levanta E vai embora Mas se são as sagradas letras Elas tem o poder De conduzir a salvação Todo mover do espírito Como nós mencionamos Em Esas 3 De restauração É um mover Que sempre contende Com a geração atual E empurra ela Para experimentar Uma transição Onde toda a revelação De Deus É progressiva Ele vai lançando Mais luz Sobre a vontade dele De forma progressiva Então nós estamos Experimentando um novo mover O início de um novo mover Do espírito Sobre o Brasil E nós precisamos entender Que esse mover Tem o objetivo De todo o mover Do espírito santo Qual é? Levar um povo A medida e estatura Completa de Cristo O objetivo da manifestação Do espírito santo Não é um são Não são os dons Não são a cura A principal manifestação Do espírito É tornar uma pessoa Semelhante a Cristo E a expectativa É que quase 2 mil pessoas Lotem a tarde Dia e a noite de sábado Para mais um dia de congresso Olá queridos Eu vim aqui para convidar você A estar conosco Nas nossas programações Na avenida Monsior Félix Número 602 Grave bem Avenida Monsior Félix Número 602 Próximo a estação do metrô Vem estar conosco Porque segunda e sextas-feiras Nós temos duas lindas reuniões Que começam às 18 Terminam às 19h30 Cura e libertação Não se esqueça Cura e libertação E às terças Estudando a palavra Às 19h30 E às quintas-feiras Buscando as grandes bênçãos Do Senhor Às 19h30 Eu conto com você Que Deus te abençoe Muitíssimo Olá queridos Que bom nós estarmos juntos Eu estou aqui para fazer Um super convite para você Anota aí na sua agenda Dia 9 de dezembro Dia 9 de dezembro Nós vamos estar juntinhos Juntinhos No novo templo Inaugurando o novo templo Do projeto Vida Nova No Recreio Tá bom? Avenida das Américas 14.369 Vem ali perto da Estação Guinar Tá? Eu conto com você Vai ser uma festança Com ordenação de pastores Muitos pastores Muitos líderes Enfim Uma igreja celebrando Uma grande vitória Projeto Vida Nova do Recreio Você que mora no Recreio Você que mora na Barra Mais uma grande opção para você O projeto Vida Nova No Seu Novo Tempo Inauguração dia 9 de dezembro Às 19h30 Eu espero por você Que o Senhor te abençoe Muitíssimo Olá queridos Nessa próxima quarta-feira O pastor Diego Campos Estará aqui Ministrando a Palavra Nas quartas em chamas Do projeto Vida Nova De Irajá Deus tem feito coisas Grandiosas a cada culto E dessa vez Não será diferente Esperamos por você Toda a terra se doa a ti Olá queridos Eu vim aqui para convidar você A estar conosco Nas nossas programações Na Avenida Monsenhor Félix Número 602 Grave bem Avenida Monsenhor Félix Número 602 Próximo à estação do metrô Vem estar conosco Porque segunda e sextas-feiras Nós temos duas lindas reuniões Começa às 18 Termina às 19h30 Cura e libertação Não se esqueça Cura e libertação E às terças estudando A Palavra às 19h30 E às quintas-feiras Buscando as grandes bênçãos Do Senhor Às 19h30 Eu conto com você Que Deus te abençoe Muitíssimo Então não adianta Se a igreja quer ter crescimento Eu tenho que ter relacionamento O mundo é feito de relacionamentos A igreja tem que se relacionar Mas eu tenho que vir para a igreja Para me relacionar Não, mas para fofocar não Não é para conhecer As mazelas da vida do outro irmão É, para falar mal do outro irmão Ou para criticar Não, eu tenho que vir aqui Para estar junto Se tiver que chorar junto Vou dizer, irmãos Hoje é dia de nós chorarmos juntos Quer ver um dia Que muita gente vai chorar aqui É o dia 26 Quando essa moça começar a contar O que ela passou No campo de concentração No campo de trabalhos forçados Para pregar o Evangelho E quantos de nós Vamos nos sentir envergonhados Envergonhados Sabe quando eu me senti Um pouco envergonhado Um pouco envergonhado Quando eu fui em Roma E desci lá nas catacumbas Lá, lá embaixo Descendo, descendo Um lugar gélido Um lugar frígido Fui descendo Fui descendo Aí foram contando a história Né? A história do lugar Onde eram enterrados os crentes Matavam Sepultavam Os crentes ali Faziam atrocidades com os crentes Separavam Sabe onde? Sabe o que era feito ali? Dentro Cultos Os próprios familiares Tinha mãe Tinha pai Que tinha que realizar culto Do lado Onde o filho tinha sido sacrificado Onde o filho tinha sido sepultado Ali Tinha sido Vituperado Ali Ele tinha que Fazer culto Para ter um culto Ele tinha que descer Nas catacumbas Para poder realizar Um culto de louvor E adoração ao Senhor Falei Eu não suportaria isso Será que eu suportaria Um negócio Você já pensou? Onde você vai? Não, eu vou cultuar o Senhor Tem ar-condicionado Primeira coisa Que a pessoa pergunta É se tem ar-condicionado Na igreja Por exemplo Porque é muito quente Eu me livre Aquilo lá é um forno Tem que ter ar-condicionado Senão o crente não vem na igreja Tem que ter condição na porta Ou alguém tem que pegar Aí quando eu desci Eu falei Meu Deus Que crente que sou eu Como é que eu faria Um culto do lado Do corpo De uma filha minha Ou de um filho Ou de uma esposa Que morreu sacrificada Por não negar Jesus Aí eu estou lá Para fazer um culto Eu tenho que descer Onde ela está lá Enterrada Sepultada Para ninguém me ver Para ninguém me ver Mas eu tenho desejo De ter reunião Eu tenho que reunir Com os irmãos Os irmãos vão me encontrar Naquele lugar Só tem um lugar Para eu me encontrar Eu ia lá com os irmãos Então eu vou lá Encontrar com os irmãos Era ali que a igreja Era reunida Reunia Lá nas catacombras Saí de lá Arrebentado Eu saí Eu confesso a vocês Saí assim De cabeça baixa Ali eu pensando Falei Meu Deus A gente pensa Que está fazendo Muita coisa A gente não está Fazendo nada Nada A gente só está A gente só está exigindo Só está criticando Só está Pé 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 Jesus Tem misericórdia de nós Quantos sofreram Para eu poder hoje Conhecer o evangelho Quantos sofreram Para você poder estar aqui Hoje Desfrutando desses momentos E nós não damos esse valor Comunhão A igreja precisa ter comunhão A igreja precisa se reunir A igreja precisa estar junto A igreja precisa Se suportar um ao outro Se abençoar um ao outro Perdoar um ao outro Tem irmãos dentro da igreja Que não perdoam o outro De jeito nenhum Vai ter que ter um céu Para um E um céu para outro Que negócio é esse? Ela não perdoa E não sei o que Perdoa Se o cara não melhorar A pessoa não melhora Isso é um problema dela com Deus A Bíblia diz O teu pecado te achará Deixa que o pecado dela Vai achar ela Vai achar Mas faz a tua parte Tenha comunhão Tenha saudade da igreja Faça isso A Bíblia diz que Na comunhão eles partiam o pão Você já parou para pensar Quando você senta naquela mesa O que me deu outro dia? Outro dia Fui ontem Falei Comi demais Falei Ontem eu comi demais Falei Eu acho que eu comi Além da conta Pô Podia ter comido menos Sabe o que eu estava reclamando? Sabe o que eu estava reclamando? Que eu comi demais Aí eu parei Falei Peraí Peraí Estou reclamando Que eu tinha muito para comer Comi demais Entraipa Eu não sou glutão não Tem os irmãos aí que Comi demais Porque eu estava gostosa Comida Eu comi demais Mas eu estava reclamando Comigo Eu Comigo Porque eu comi demais Aí eu fiquei assim O Espírito Santo começou a conversar comigo Eu fiquei assim Caramba Eu estou reclamando Que eu comi demais Tem gente que não tem comida Não tem comida para comer Você já parou para pensar Como a gente reclama? Como a gente é injusto? Como a gente é ingrato? Tem gente Pelo amor de Deus Me dá um pedacinho Me dá um pedacinho Você já parou para orar Para as pessoas Que não tem o que comer? Você já parou Para pensar Em repartir um pouquinho Do que você tem com alguém? Você já parou para pensar Que o irmão que está do teu lado Pode estar passando O pior momento financeiro Da vida dele E você não está nem aí Já parou para pensar nisso? A Bíblia diz Que a igreja Ela foi verdadeiramente É firmada E cresceu nisso Na doutrina dos apóstolos Na comunhão Interagindo um com o outro Ajudando um com o outro Abençoando um com o outro Dando palavra um para o outro Chorando um com o outro Sorrindo um com o outro Mas na hora que ia partir o pão Eles dividiam o pão Um com o outro também Isso é muito sério A igreja precisa resgatar isso Nós precisamos resgatar essas coisas Está se perdendo No nosso meio Vamos lá E o final Ir nas orações Outra coluna da igreja Chama-se oração Fala comigo Oração Oração A igreja Não pode parar de orar Não pode parar de orar Ontem eu estava Num café De De aniversário Lá dos pastores Amigos Eu fui pregar lá em Alcântara Alcântara Estava lotado o café Estava lotado o café Eu falei Pastor Faz de novo isso aqui Sábado que vem Mas não faz café não Faz um cu de oração Para tu ver quantos vão vir aqui hoje Faz café não Faz cu de oração Você vai ver quantos vão vir aqui As pessoas não querem orar Eu disse ontem lá A oração para nós É como o capital Para o homem de negócio É fundamental Pastor Eu estou passando por necessidade Pastor Você quer que todo mundo Ore por você Você não ora A Bíblia diz que Um dos pecados De Judá Quando Judá Estava vivendo Um momento Caótico Da sua história É porque eles Deixaram De queimar Incenso Sabe o que é queimar incenso? É oração A igreja precisa orar A igreja precisa se curvar Diante de Deus A igreja precisa Verdadeiramente Cavar o coração de Deus Buscar o coração de Deus As famílias Orarem juntos Não adianta Você vai ter vitória Através da oração Não tem jeito Deus levantou A minha esposa Nesses dias aí Para estar orando Ela ora por mim O tempo todo O tempo todo Ela vai ver um desafio Ela tem um grupo Lá das pastoras Do projeto Bota lá o desafio Nos ajude em oração Porque o pastor O apóstolo Está com uma reunião Assim O pastor O apóstolo Está com um desafio Assim Está ali Ela vai Bota a oração Tudo oração Tudo bota lá Para a oração Isso tem me ajudado muito Tanto aqui no ministério Como lá no Congresso Nacional Lá do lado Da minha cabeceira Tem três Negocinho de óleo Assim Ela deixou Três negocinho de óleo Falei Para que isso Márcio Unge o teu sapato A velha Não está bom não Unge o teu sapato Porque aqui Tem que ter Muita oração E está funcionando Já estão proibindo Até as mulheres De minissai De entrar na cama Já viu isso Quantos viram essa reportagem Não entra mais Mãe Isso é oração da Márcia Fala O bonitão está lá O bonitão está lá Essas mulheres De minissai É sua tentação A velha está orando O tempo todo Obrigado Essa mão não é boa não Você passa um apento Com ela Meu Deus Ele quase está querendo Entrar na cadeira Ali Ai Jesus Fez aniversário Hoje Fez aniversário Essa semana A Mona Lisa Está fazendo aniversário Também hoje Ontem Parabéns Para todos vocês Muitos anos de vida Muitas felicidades Bendito dia Do nascimento de vocês Glória a Deus Aleluia Aí está lá Os olhinhos Aí eu falei Mas essa semana Não vai não Márcia Não vai para Brasília não Mas eu tenho que ir Não dá Porque Depois você vai Mas não esquece De ungir os sapatos E tem dia que eu esqueço É tanta coisa na minha cabeça Eu estou lá Dos três olhinhos lá Um amarelo Um azul E um verde Aromático Aí eu fico assim Caramba Esses olhinhos Esses olhinhos aqui A Márcia falou Para ungir Não é que esse negócio Dá certo mesmo Eu vou ungir Aí eu pego Meus sapatinhos ali É bom que dá Até um brilho No sapato Entro lá No congresso Eu não sei não Mas tem um monte Capiroto Capiroto está correndo De mim lá Tem um monte Essa semana mesmo Uma capirotada Correu Quando viu Um requerimento Meu lá São tal de Saída pela direita Saída pela esquerda Da viagem Para não sei o que Está dando certo Funciona Você pode dar glória a Deus Por isso Oração Você quer tua família Na igreja Oração Você quer teu casamento Restaurado Ore Se curve Porque a oração É um momento De quebrantamento E a Bíblia diz Que um coração Quebrantado Deus não resiste A igreja Só quer dinheiro Só quer dinheiro É emprego Dinheiro Prosperar Eu quero carrão Eu quero apartamentão Vai orar Ora Ora que melhora Queima incenso Cabe o coração de Deus Chora Porque o Senhor Vai enxugar Dos teus olhos As lágrimas Faz um café Enche Convida para a oração Vazio Não tem jeito Isso são os fundamentos Da igreja É completo Um completo O outro É doutrina dos apóstolos Comunhão Partir do pão E oração Não tem jeito Eu podia estar falando Muito mais Mas eu avancei um pouquinho Eu quero que os pastores Venham para a gente Encerrar Eu quero Orar por você Eu estou aqui com Três produtos Da cara de leão Promocional Esse aqui é um livreto Que eu escrevi Quando eu tive Uma experiência tremenda Quando foi acometida De pancreatite aguda Gravíssima E Deus fez Do impossível Ser possível Por quê? Porque milagre Não se explica Então aqui Eu escrevi Toda a experiência Que eu passei Naquele hospital Em 2009 E também Último CD e DVD A volta No Ministério Profético De Música Do Projeto Vida Nova de Irajá Pastores Diego Tati Junto com uma turma Boa aí De músicos Levitas Que nós temos aí Em todas as nossas igrejas Olá queridos Que bom nós estarmos juntos Eu estou aqui Para fazer um super convite Para você Anota aí na sua agenda Dia 9 de dezembro Dia 9 de dezembro Nós vamos estar juntinhos Juntinhos No novo templo Inaugurando No novo templo Do Projeto Vida Nova No Recreio Tá bom? Avenida das Américas 14.369 Vem ali perto Da Estação Guinar Tá? Eu conto com você Vai ser uma festança Com ordenação de pastores Muitos pastores Muitos líderes Enfim Uma igreja celebrando Uma grande vitória Projeto Vida Nova Você que mora no Recreio Você que mora na Barra Mais uma grande opção Para você O Projeto Vida Nova No Seu Novo Tempo Inauguração Dia 9 de dezembro Às 19h30 Eu espero por você Que o Senhor te abençoe Muitíssimo Muitos tempos Música Olá, queridos! Não estou com a Márcia hoje, é bem especial porque você vai ficar vendo algumas imagens, entrevistas sobre o aniversário da nossa igreja lá em Portugal, 25 anos. Então o nosso coração está muito grato e nós estivemos ali juntamente com o apóstolo Ezequiel e você vai ficar assistindo uma entrevista que eu fiz com o pastor Sidmar Abidiná, que são os pastores de Lisboa, o pastor André, a pastora Patrícia, que são pastores de Espinho. Mas na realidade, a nossa igreja foi estabelecida primeiro em Espinho, na cidade de Espinho, que fica ao norte de Lisboa. Então, 25 anos. Depois, alguns anos mais tarde, foi estabelecida e foi ampliado o espaço da tenda em Lisboa, na capital de Portugal. Então, é muita gratidão que nós temos no nosso coração e nós trouxemos para você conhecer um pouquinho dessas igrejas nossas ali estabelecidas, que estão fazendo a diferença em Portugal, terra muito boa, terras portuguesas. Então, olha, está imperdível o nosso programa. Então, convide aí a sua família, seus amigos, para assistirem um pouquinho do que aconteceu ali naqueles dias. E já, já eu volto. Aleluia, Deus tem coisas boas, surpresas boas, né? Eu lembro que eu entrava nas salas de aula da Escola Dominical, lá em Espinho, e eu vi a Patrícia, mais ou menos assim, né? Eu olhava e ia dando aula para as crianças e falava, meu Deus, que moça especial, que adolescente especial, como é que pode? E ela preocupada com as crianças, ensinar a Palavra de Deus às crianças. Deus tem algo muito precioso para ela, muito dedicado. Eu entrava de sala em sala para ver o que estava acontecendo, como estavam as aulas na escola Dominical. E ali, sempre encontrava a Patrícia. Agora vem e está a Natasha aqui, cantando a canção que a gente gravou. Vejo as filhas no mesmo caminho, Renato. Deus deu um presente para a Patrícia, que é o pastor André. Uma surpresa linda para a gente também. Aí, aí não tem coração que aguente, né? Aí não tem coração que aguente. Aleluia. Está essa nota, então, essa nota. Vamos cantar juntos. E se meu mundo se acabar, o sol não faz brilhar, o sol não faz brilhar, o Deus que um dia me chamou, será para sempre ver. Será para sempre ver. Vamos lá. Será para sempre ver. Será para sempre. Será para sempre ver. Será. Será para sempre ver. Levante a sua mão. Levante a mão. Teve louvor, adoração. Deus faz tudo novo, Deus faz tudo novo, Deus faz tudo novo em mim. Deus faz tudo novo, Deus faz tudo novo em mim. Deus faz tudo novo. Você vai. Deus faz tudo novo. Nós estamos aqui diretamente de Lisboa, comemorando os 25 anos dessa igreja linda estabelecida aqui em Lisboa. E eu estou aqui com o pastor Sidmar, pastoreando essa igreja, junto com a sua esposa Abidinar. E ele vai dar uma palavrinha rápida do que foi essa noite, com a ministração da palavra do apóstolo Ezequiel Teixeira, o bonitão. Foi um tempo novo, onde as pessoas viram o que é verdadeiramente honrar a Deus, honrar aqueles que confiaram a palavra recebida profética, aqueles que executaram e realizaram o sonho de Deus. Foi algo maravilhoso, muito bom ter antes disso tudo uma igreja que nos apoiou, que é a igreja de Espinho, e venceu, nos ensinou a vencer, fez com que a gente acreditasse a vencer também as nossas dificuldades. E aqui somos nós, juntos, porque caminhamos juntos. Amém. Agora o pastor André, que pastoreia a igreja, a nossa igreja em Espinho, ele esteve aqui também, vai dar aqui uma palavrinha. Aonde tudo começou, né? Olha só, onde tudo começou. Agora o pastor Sidmar vai dar uma... Uma ré. Uma ré. Vem aqui, André. Glória a Deus, foi muito bom mesmo poder estar aqui hoje festejando esses 25 anos, que muita história, muita bênção, muita luta mesmo, muita vitória. E o maior prazer ainda é poder estar sempre com a nossa construção, sempre ao nosso lado, jamais nos abandonou, como já foi falado hoje aqui, todos os anos semeando nesta terra. Eu, como português, louvo a Deus por ter alguém que investiu na nossa terra. Agora estamos aqui nós lutando para que Deus continue fazendo ainda muito mais ainda no nome de Jesus. Agora com vocês o apóstolo Ezequiel, deixei no fundo da dor. É um prazer, né, poder vir a Portugal e comemorar 25 anos de vitória nessa nação. Tivemos lutas, percalços, tivemos dificuldades, mas a boa mão do Senhor tem nos guardado, tem nos ajudado. Eu louvo a Deus por esses dois homens que estão aqui do meu lado e por essa mulher corajosa que sempre tem me acompanhado e abençoado muito a minha vida, que é a mãe do Projeto Vida Nova também. Deus abençoe a todos vocês e que venham mais de 25 anos de muitas realizações e muitas vitórias. É isso aí, olha, queridos, vocês vão ver algumas imagens do culto, louvor, homenagens que foram realizadas aqui. Então é isso aí, olha, estou com a Márcia muito especial, não saia daí que tem muito mais. Palavra apostólica. Chega mais um pouquinho mais a frente. E isso, tem medo. Aleluia. Aleluia. Começa a orar, vencer agora. Peça falar com Deus. Começa a dizer Deus. Começa a dizer Deus. Se for necessário, eu carrego um queijinho, Senhor. Se necessário for, eu carrego um queijinho. Ah, com a presença, eu quero receber essa opção de rei, aleluia. Agora eu estou aqui com a pastora Amundinar e a pastora Patrícia, nessa festa linda que nós tivemos, 25 anos, no Projeto Vida Nova de Lisboa. Foi uma noite memorável, inesquecível. E a pastora Medina vai falar um pouquinho sobre um desses 25 anos, que Deus escolheu, justamente com o seu esposo, as doces de mar, pastoreando essa igreja aqui. De fé. Nós estamos aqui, sim, para celebrar. Isso é para mostrar que nós somos felizes, nós somos frios. Esses dias a pastora Marcia postou algo exatamente que dizia isso. Nós somos livres, somos libertos pelo sangue do Cordeiro. E nós estamos comemorando, sim, 25 anos do Projeto Vida Nova de Portugal. Lisboa e Espio estão juntinhos. Nós estamos ali misturadinhos, porque a vitória tem sido a nossa história. É verdade. Sempre. O Projeto Vida Nova de Portugal, 25 anos. Começou lá em Espio, em 1992. Você não sabia dessa história? Então se informa melhor, porque a vitória é a nossa história. Amém. Olha, a pastora, a Medina, está muito engraçadinha. Ela quase que deu um susto aqui. Agora é a pastora Patrícia. Vai falar onde tudo começou. Amém, Gabat. Eu estou, assim, muito feliz hoje. Foi muito complicado aguentar aqui o coração, porque nós revivemos hoje tudo o que já se passou aqui em Portugal. Essa nação escolhida pelo Senhor. Tudo começou no coração de Deus, que gerou um sonho no coração do nosso apóstolo. E assim foi a história da igreja de Portugal. Começamos lá em Espio, com um grupo familiar. Olha, o pastor Carlos Alberto Pereira. Depois os outros pastores passaram aqui. Uma longa história, mas uma história de vitória. E Deus escolheu. Então, hoje nós tivemos, assim, o privilégio de poder mostrar. Estamos aqui de pé, servindo ao Senhor com alegria, com excelência, nessa nação. Portugal é uma nação que pode ser pequena para muitos, mas ela não foi esquecida pelo Senhor. Esses anos todos, o Senhor tem estado, tem ouvido as nossas orações, tem estado presente, tem gerado sonhos no coração do nosso apóstolo, da nossa pastora. Eu tenho aqui comigo hoje uma amiga mais chegada que irmã, pastora Abidinar. Tenho aqui a minha pastora, que eu amo. Estou correndo de saudade. Ainda não tive tempo de matar a saudade. Já estou aproveitando aqui para abraçar. Mas estou muito feliz, porque Deus tem escrito uma história de vitória. Nós hoje celebramos e sabemos que muito mais Deus vai fazer. Assim como aquele vírus vizinho, a pastora Abidinar. Essa história continua. Essa história, ela vai continuar. E Deus vai levantar uma nova geração nessa nação. De meninos e meninas, que serão os futuros líderes de amanhã. Que vão guardar a palavra do Senhor no coração. Para não pecar enquanto o Senhor. Vão ser levantados como Davi. Ai, pastora, assim como um pastor pregou aqui. A gente pode pensar muitas vezes que a gente está esquecido. Que se esqueceram de nós. Se esqueceram de Portugal. Uma nação pequenininha, não é? Ali no cantinho da Europa. Mas Deus não se esqueceu de nós. Deus não esqueceu da pastora minha. Deus não se esqueceu da minha pastora mais. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de cada um de nós. E aí hoje levantou um novo tempo aqui nessa nação. E na sua vida também, com certeza. Então que Deus abençoe muitíssimo a sua vida. Beijão no coração. Olha, eu estou com a Márcia e isso aí. Eu vim aqui para comemorar. Mas também vim para trabalhar. Porque sabe o que é? Porque você não pode ficar de fora disso. Mas você tem que saber e conhecer a nossa igreja de Lisboa. Você conheceu lá em maio a igreja de Lisboa. Então, olha, é isso aí. Projeto Vida Nova. A igreja tem cara de leão. E eu termino dizendo para vocês, junto com as minhas amigas, minhas filhas, discípulos, intercessoras, que Deus te abençoe muitíssimo. Homenagens e presentes. E aí, queridos? Olha, eu tenho certeza que edificou a sua vida. Você pôde conhecer um pouquinho da nossa igreja ali em Lisboa, comemorando esses 25 anos de igreja estabelecida ali em terras portuguesas, fazendo a diferença, abençoando, salvando vidas, pregando o Evangelho genuíno. E o nosso coração está grato. E eu me lembrei aqui dos Salmos 116, o salmista dizendo para o Senhor que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos dado. Essa palavra é muito forte. Muitas vezes não temos palavras para agradecer ao Senhor. E o salmista respondeu, com atitudes que eu tenho que agradecer. Primeiro ele falou, tomarei o cálice da salvação. Você tem que se lembrar que um dia o Senhor enviou um único filho, o unigênito, para Ele morrer por mim, por você. E nós temos que sempre nos lembrar que o Senhor nos salvou. Beber esse cálice da salvação, que nós vamos ter uma morada eterna. Nós temos paz, nós temos Jesus no nosso coração. Depois ele respondeu, invocarei o Senhor todos os dias. Nós temos que buscar o Senhor enquanto podemos achar. Nesses dias difíceis que estamos passando, nós temos que orar, buscar, clamar, estar aos pés do Senhor. Invoca o Senhor enquanto Ele está perto. E depois ele respondeu, pagarei o Senhor os meus votos perante todas as pessoas. É complicado isso, porque muitas vezes você quer barganhar com Deus. Senhor, se o Senhor me der benção tal, eu vou votar e aí eu vou pagar. E muitas vezes nós não pagamos os votos. Se você não puder pagar, então não vote. Então nós temos que cumprir com a nossa palavra. E mesmo assim, se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. Então você não tem que barganhar. Você tem que pagar os votos todos os dias, tendo o seu coração grato, tendo gratidão no seu coração, que é uma adoração a Deus. É um fruto de gratidão, que é uma oração que cura. Então é isso aí, queridos. Eu deixo essa mensagem para você. Olha, não saia daí. Nós contamos com a sua audiência no Topa Massa, no Projeto Vida Nova na TV. Fique sempre ligadinho aí conosco todos os sábados, pela Band Rio. Nós contamos muito com a sua audiência. Então não saia daí. Tem muito mais no Projeto Vida Nova na TV. E eu termino dizendo esse quadro aqui. Estou com a Márcia. Que Deus te abençoe muitíssimo. Olá, queridos. Eu vim aqui para convidar você a estar conosco nas nossas programações na Avenida Monsenhor Félix, número 602. Grave bem. Avenida Monsenhor Félix, número 602, próximo à estação do metrô. Vem estar conosco porque segunda e sexta-feira nós temos duas lindas reuniões que começam às 18h, terminam às 19h30. Cura e Libertação. Não se esqueça. Cura e Libertação. E as terças estudando a palavra às 19h30 e às quintas-feiras buscando as grandes bênçãos do Senhor às 19h30. Eu conto com você. Que Deus te abençoe muitíssimo. Olá, queridos. Que bom nós estarmos juntos. Eu estou aqui para fazer um super convite para você. Anota aí na sua agenda. Dia 9 de dezembro. Dia 9 de dezembro nós vamos estar juntinhos juntinhos no novo templo inaugurando o novo templo do Projeto Vida Nova no Recreio. Tá bom? Avenida das Américas 14.369. Vem ali perto da Estação Guinar. Eu conto com você. Vai ser uma festança com ordenação de pastores, muitos pastores, muitos líderes. Enfim, uma igreja celebrando uma grande vitória. Projeto Vida Nova do Recreio. Você que mora no Recreio, você que mora na Barra, mais uma grande opção para você. O Projeto Vida Nova no seu novo tempo. Inauguração dia 9 de dezembro às 19h30. Eu espero por você. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Olá, queridos. Nessa próxima quarta-feira, o pastor Diego Campos estará aqui ministrando a palavra nas quartas em chamas do Projeto Vida Nova de Irajá. Deus tem feito coisas grandiosas a cada culto e dessa vez não será diferente. Esperamos por você. Toda a terra se donou a ti. Muito bem, queridos. Cá estamos de volta. Espero que você esteja gostando do Projeto Vida Nova na TV. Espero que o nosso programa tenha edificado você, tenha verdadeiramente sido um instrumento, ou esteja sendo um instrumento de bênçãos para a sua vida, para a edificação da sua casa, do seu ministério. Esse é o nosso desejo. Se você não tem um lar espiritual, você pode fazer das nossas igrejas o seu lar espiritual. Eu estou aqui no Rio de Janeiro com a pastora Márcia Teixeira todas as quartas às 20 horas e aos domingos nós estamos com três lindas reuniões. Nove da manhã, o Bom Dia Espírito Santo, às 10 horas, Escola Bíblica Dominical e às 19 horas um grande culto de louvor, adoração e edificação da igreja. Esse culto também a partir das 20 horas é transmitido pela Rádio 107.1. Depois da transmissão do nosso culto vem o reprise dos nossos debates que eu faço todas as segundas-feiras pela Rádio 107.1 às 11 da manhã. Tá bom? Eu quero contar com você e quero que você participe conosco de segunda a sexta às 11 horas na Rádio 107.1 e aos domingos das 20 horas à meia-noite também uma transmissão direta aqui da nossa sede internacional Projeto Vida Nova de Irajá Estrada Padre Rosê 224. Não tem um lar espiritual? Venha estar com longe e faça das nossas igrejas o seu lar espiritual. Muito bem. Nosso programa de TV sempre vai ao ar todos os sábados de oito e meia às nove e meia na RBN na TV Gênesis no Canal 42 e às dez horas na Band Rio. Todos os sábados eu conto com você conto com a sua audiência. Vamos orar? Eu quero orar por você quero orar por sua família quero orar pelo Brasil. Sabe? Deus me deu uma palavra nesses dias que é um momento de você dar um salto na sua vida um salto de qualidade. Sabe? quando Pedro e João vão a hora nona orar subindo para o templo para orar eles encontram eles encontram um coxo pedindo esmola que estava todos os dias ali pedindo esmola e Pedro olha para o coxo e diz olha, não tenho ouro não tenho prata mas o que tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno levanta e anda. E ele deu um salto. Eu quero dizer para você que o coxo o coxo deu um salto o coxo era um homem paralisado estava entrevado estava ali olha vivendo de esmolas há muitas pessoas que estão entrevadas paralisadas vivendo de esmolas e Deus quer mudar a história da sua vida Deus quer mudar a história da sua família Deus está dizendo é hora de você levantar e andar é hora de você dar um salto na sua vida um salto de qualidade um salto na área ministerial um salto na área financeira um salto na área familiar enfim é hora de melhorar é hora de você brilhar é hora de você crescer é isso que Deus está falando para você eu quero orar por você pedindo a Deus que faça isso na sua vida eu creio no milagre de Deus nada pode te paralisar nada pode te deixar coxo na beira do caminho vivendo de esmolas em nome de Jesus levanta e anda dê um salto para a glória do nome do Senhor feche seus olhos pai em nome de Jesus eu te peço uma benção muito especial pela vida de cada um dos nossos espectadores abençoa Senhor os nossos espectadores ajuda-os ó Senhor nesse momento eu repreendo todo tipo de paralisia Senhor eu repreendo todo tipo Senhor de aleijamento Senhor todo tipo de entrevamento as pessoas estão entrevadas Senhor em nome de Jesus que elas sejam libertas sejam livres Senhor ó Deus e que possam no nome de Jesus de Nazaré como aquele coxo deu um salto elas possam dar um salto também um salto espiritual um salto financeiro um salto na sua saúde em nome de Jesus eu te suplico Senhor faz um milagre faz o teu sobrenatural em favor dessas vidas e dessas famílias hoje e para todos sempre em teu nome Jesus amém e amém eu creio que Deus te abençoou eu creio que Deus falou o teu coração e algo especial está acontecendo você precisa verdadeiramente crer nessa palavra crer que Deus te chamou para você brilhar Deus te chamou para você não viver curvado não viver aplastado paralisado entrevado em nome de Jesus levanta e anda que o Senhor te abençoe muitíssimo salto er te Industros te 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 O que é isso?